Seu nome é Terry McAllister. Você a conhece? Assinou o contrato com a agência. Você, Storckland! Está falando das joias da coroa da Inglaterra. São alguns milhões de dólares. Eu preciso dizer a você. Um passo em falso de sua parte causará a morte de sua filha. Está entendido? Está subindo agora. Como é que você vai atravessar isso? Não esqueça de matar os dois. O Mestre É um passo em falso de sua filha. John Peter McAllister, o único americano a alcançar a disciplina de artes marciais de um ninja. Ex-participante de uma seita secreta, quis se retirar, mas foi marcado para morrer por seus colegas ninjas. Está à procura de uma filha cuja existência desconhecia. Perseguido por Ocasa, ex-discípulo do Mestre que jurou matá-lo. O Mestre encontrou um novo discípulo, sou eu, Max Keller. Mas sabíamos que Ocasa estaria por trás de nós, nas sombras, pronto para atacar de novo. O bem, o mal e o inestimável. Oi, sou Max Keller. O Mestre Cat e eu estávamos em Nova York. Encontramos a filha do Mestre, supunhamos. Então, o que acha? Ai, eu estou adorando demais para mim. O mesmo para você, colega. Bota de novo seus patinhos de rodas. Espero por você no parque. É a sua primeira visita a Nova York, é? A última vez foi em 1938. Pensei que eu era velho. Dirige esses calhambé que desde os 54. Muitas mudanças, não? É, os prédios continuam altos e as pessoas ainda andam depressa. E nunca vai mudar. Para onde vamos? 6, 12, Leste, Rua 43. E tem certeza que é sua filha dela? Olá, pessoal. Ah, olá. Fred Aeros Bourne. O Homem do Desodorante, certo? McAllister, eu não vou tomar muito o seu tempo. Você vai ver esses layouts e vai adorar. Os desenhos foram feitos há seis meses. Quer dizer, uma reprodução de você. Não é incrível? O que acha? Negócio fechado? Vai ser o nosso Homem do Desodorante? Eu acho que não, Sr. Osborne. Ora, mas como é que pode recusar? Para começar, eu nunca me vesti dessa maneira. Ora, mas... O Homem do Desodorante Tchau, tchau.